Ainda na comunicação, a tecnologia 5G é outra prioridade do governo federal para levar internet a locais de difícil acesso. O edital está previsto para ser publicado hoje. A previsão é de que as capitais brasileiras ofereçam o 5G até julho do próximo ano. A previsão é de que o leilão ocorra em 4 de novembro. As empresas vencedoras deverão investir em projetos de conectividade digital em escolas públicas e na ampliação da cobertura da rede de telefonia móvel no país. Além disso, terão que levar conectividade para as rodovias federais e instalar rede de fibra óptica na região amazônica. Nós temos hoje no Brasil 85 mil escolas, de onde 6.900 não tem internet. Então, nós iremos levar internet para essas que não tem, das escolas urbanas. Com esse aumento de mais mil localidades, que a Anatel fez, essa conta final, nós abrangeremos todas as localidades, inclusive as rurais. No leilão do 5G, vão ser vendidas licenças de quatro faixas de frequência. O governo espera arrecadar mais de 10 bilhões de reais com o certame. As empresas vencedoras terão que investir cerca de 39 bilhões para cumprir as exigências do edital. Esse edital é, sem dúvida, uma oportunidade singular de fazer valer políticas públicas. Eu sempre costumo dizer que se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G vai transformar a sociedade e os meios produtivos. A expectativa do Ministério das Comunicações é de que até julho de 2022, as capitais brasileiras já tenham o 5G. Todas as cidades com mais de 30 mil habitantes serão beneficiadas até 2029. Música Música Obrigado.